Na região de Sabinópolis, a PM prendeu um homem. Ele é suspeito de agredir um idoso até a morte. Com o investigado, os PMs apreenderam um facão. Um comparsa ainda é procurado. A vítima tinha 64 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do idoso foi encaminhado ao IML de governador Valadares. Ainda de acordo com a PM, o crime pode ter sido motivado por uma rixa entre as famílias da vítima e a dos suspeitos da agressão.